Ontem Eu voltei à mesma praia que nós fomos juntos Olhei as mesmas coisas que nós olhamos juntos Sentei no mesmo lugar onde eu havia sentado pra te ouvir Dizer que me amava e não suportei Bateu a saudade no peito, os olhos arderam E eu senti as lágrimas rolarem Tudo isso porque você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você vive a vida que eu vivo Você tem o amor tão amigo Você respira o mesmo ar que eu respiro Você me ama do jeitinho que eu prefiro Você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você é meu princípio, meu fim Você vive a vida que eu vivo Você tem o amor tão amigo Você respira o mesmo ar que eu respiro Você me ama do jeitinho que eu prefiro Você é metade de mim Você é metade de mim Você me ama do jeitinho Legenda Adriana Zanotto